Com o tema capacitação e inclusão social, boas práticas em contexto de trabalho. Nós vamos continuar a ter aqui o apoio de várias entidades. Viram que há muitas câmaras de televisão, algumas delas estão nas mãos de alunos do Senjor, que estão a prestar este apoio aqui para registrar alguns momentos, algumas decorações e todos os trabalhos. E fica também o nosso agradecimento aos estudantes do Senjor. Espero que tenham tido a oportunidade de fazer algumas massagens, se calhar. Outros conversar com os membros do painel anterior. No final deste painel vai haver outra vez também um momento ali na mesma sala para quem quiser falar com os elementos deste painel. E são eles. O moderador, doutor João Carlos Dias, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade. Doutora Marlene Fonseca, da Associação do Porto de Paralisia Cerebral. Doutora Teresa Santos, do Centro Protocolar de Justiça. E a doutora Ana Botelho, da Casa Pia de Lisboa. Doutor João Carlos Dias, faz favor. Muito obrigado, bom dia. Isto temos mesmo casa cheia, o que é muito bom. Nós vamos ter neste painel um tema, é um tema muito interessante, que tem a ver com a capacitação de inclusão social. É algo que tem sido trabalhado por muitas organizações nos últimos anos, e quando digo nos últimos anos é já há bastantes anos, e que tem tido, enfim, um percurso muitíssimo interessante, de boas práticas em termos nacionais, para populações que de facto exigem uma atenção muito especial, quer no âmbito da formação em si, e depois os problemas da inclusão no mercado normal de trabalho, com diferentes frentes a serem trabalhadas. Nós temos, como já foi dito, Marlene Fonseca, da Associação Porto de Paralusia Cerebral, que é a gestora da formação, engenheira civil. Teresa Santos, do Centro Protocolar de Justiça da CPCJ, é psicóloga clínica e dirige, neste momento, o centro, dirigiu o centro de emprego de Almada. Portanto, tem aqui uma experiência até de relação com as instituições interessante, entre os dois lados da questão. E a Ana Petalho da Casa Pia de Lisboa, licenciada em Serviço Social. Eu vou pedir à doutora Marlene Fonseca que, dentro daquele espaço de tempo que está previsto, fazer então a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. Permita-me agradecer à mesa e agradecer ao convite. E eu estou aqui em nome da Associação do Porto de Paralusia Cerebral, e nada mais faria mais sentido, sendo nós uma entidade de terceiro setor, e penso que seremos dos poucos que estamos aqui na sala desse âmbito, do que apresentar e dizer onde é que nós efetivamente vimos e quem somos. Vou ser muito breve nesta apresentação. Como está, nós estamos no Porto, estamos colocados em três sítios, a PPC do Porto, temos a PPC Gondomar e a PPC Centro de Reabilitação. Temos como visão ser entidade de referência na economia social, na inovação das práticas de intervenção e gestão sustentável. A nossa missão é apoiar projetos de vida. Nossos valores que nos regem a todos nós, a autodeterminação, paixão, pertença e compromisso. Só para vos tentar passar a dimensão da organização em meia dúzia de números, nós somos 227 colaboradores, temos 5.696 horas de formação apenas da formação de colaboradores, temos 22 acordos de cooperação com a tutela, sendo ela Segurança Social ou Instituto de Emprego e Ministério da Educação, temos 81 parceiros, temos um ativo de 5.686.622.30 euros, que já nos dá algum conforto, alguma dimensão. Temos 2.600 clientes, este número é meramente indicativo porque eles oscilam, dada a variedade dos serviços, que são 34. E estes 34 têm estas, e estão chancelados por estas certificações. A nível da excelência no Equas, temos, através do IESH, somos reconhecidos como uma entidade de potencial empreendedorismo social, somos credenciados para os serviços do emprego pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, como centro de recursos para o emprego, e também como o JIPI, Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo. E somos certificados como entidade formadora. E é isso aqui que nos traz, e é a partir daqui que nós vamos falar. A PPC é como entidade formadora, porque é que houve necessidade de fazermos esta formação, esta credenciação. Nós começamos em 2002 com as credenciações, depois com todas as validações, não há um processo comum que toda a gente conhece, não vou estar aqui a explicar. Em 2013 passamos a ser certificados, e porque é que nós tivemos necessidade de fazer isto? Porque a formação, desde sempre, foi um dos principais eixos de estratégia da organização, seja para os seus colaboradores, seja para o nosso público-alvo, para os nossos clientes, e sendo eles, maioritariamente, clientes com paralisia cerebral, que, por si só, pelas suas características físicas e motoras, vão tendo grandes limitações, e não conseguem corresponder, ou seja, muitos deles não conseguem fazer um percurso profissional correto. Então, uma forma de nós darmos mais uma resposta a estes clientes, seria mesmo tornarmos nós, que somos especialistas no tratamento destes clientes, no acompanhamento e no apoio à sua criação de projetos de vida, nada mais faria mais sentido do que nós próprios sermos uma entidade formadora, e para isso é que nós fizemos, e nos certificamos, e é um dos focos e um dos eixos da organização. Nestes anos todos, já promovemos 12 cursos de qualificação profissional, não somos, assim, muito grandes a nível da formação, mas, devagarinho, se vai longe. Já formamos 111 pessoas, 41 dessas 111, porque nós tentamos manter sempre o acompanhamento, vamos explicar como é que isso é feito, 41 já se encontram colocadas no mercado de trabalho. Neste momento, temos em funcionamento 3 cursos, a parada de informática, a assistência administrativa, a parada de armazenagem, com 21 formandos. Falta-me só dizer que isto é formação inicial, são cursos profissionais de referenciais adaptados, de entre 2.900 a 3.600 horas. Estrutura curricular, que tem como formação de base as 600 horas, 200 horas de formação de integração, formação tecnológica, que é uma componente muito grande, 1.600 horas, e a formação prática em contexto de trabalho, são 1.200 horas. Então, como é que funcionam estas 1.200 horas? Que é isso, que é o foco da minha intervenção. Para nós, existem 4 palavras-chave na formação prática em contexto de trabalho. Sem estas 4 palavras-chave, nós não conseguimos fazer aquilo a que nos propomos quando recebemos um formando no primeiro dia, quando ele vai à instituição e preenche uma ficha de inscrição, ou nos manda um e-mail a dizer que gostaria de frequentar um dos nossos cursos. Para nós, estas palavras-chave, que são transversais a todo o processo de formação, mas que depois, aqui na prática em contexto de trabalho, têm um foco muito maior, são os intervenientes, é o acompanhamento, são as sessões quinzenais e a avaliação. E não é por estarmos num ciclo de certificação, mas o ciclo da melhoria contínua é que rege o nosso dia-a-dia. Então, por assim só, primeiro, e o primeiro ponto a avançar para a prática em contexto de trabalho. Como encontrar ou definir um local para a prática em contexto de trabalho? É a abordagem da organização procurarmos, a procura, a busca do local de estágio, ser exatamente igual, exatamente tratado, como uma procura de um emprego. Não é por ser uma prática em contexto de trabalho curricular que vai ser diferente de que se for fazer uma colocação a nível de emprego. Tentamos sempre incutir dos nossos valores o empowerment e a autodeterminação. Tenho aquelas três em baixo, aquelas três figurinhas que vão ser transversais aos próximos slides, são precisamente porque são os intervenientes principais de todo este processo da prática em contexto de trabalho, que é o orientador de estágio, que é o formando e é o orientador local de estágio. Ou seja, a organização, a APPC, tem uma pessoa que habitualmente é o formador da integração, ao contrário do que muitas organizações pretendem que seja feita a orientação de estágio, é feita por alguém da área tecnológica. Nós não defendemos isso e não chegamos disso agora, como dissemos, fomos experimentando, fomos fazendo as duas coisas, tivemos já um orientador de estágio da área tecnológica em simultaneamente com o orientador de estágio da área de integração e achamos neste momento que nos faz muito mais sentido que seja o formador da área de integração a fazer a orientação de estágio. E porquê? Porque ele é traçado e não são só trabalhadas as competências técnicas do formando, do futuro colaborador daquela organização, que é aquilo que nós pretendemos. Estão trabalhadas todas as outras competências. Então nós, ao traçar este plano individualizado com a definição dos objetivos, alguns daqueles objetivos podem ser inclusive também competências pessoais ou competências sociais que ainda não foram durante as horas anteriores, durante o acompanhamento que é feito na medida das qualificações das pessoas com deficiência e incapacidade, pode haver necessidade de limar isso. E também, durante aquele período de tempo, aquilo que nós vamos conseguindo fazer é reforçar aquelas horas de formação que normalmente indicadas pela ANCAP, o Catálise Nacional de Qualificações, nos indica que deverão ser as primeiras a serem dadas, nós achamos que vale a pena reforçá-las outra vez no final. Como aqueles módulos de balanço de competências, do plano individual de formação, nós aqui vamos e adaptamos-o a um plano, em vez de ser do percurso formativo, é do percurso de prática, contexto de trabalho, de forma a adaptá-lo já para a prática de trabalho, por assim dizer. Como é que nós acompanhamos a prática em contexto de trabalho? O orientador de estágio está a 100% com cada curso. Faltou-me só aqui dizer que cada curso de formação tem entre 6 e 12 formantes. Não tem mais do que isso, nós tentamos que ele tenha entre 8 a 10. Esta medida do UFP é já uma regra e que nós achamos que faz todo sentido. Então, o orientador de estágio por cada curso, há um orientador de estágio e ele está a 100%. Ou seja, ele só faz orientação de estágio. Ele faz visitas aos locais de estágio, ou seja, ele vai ver como é que as coisas estão a funcionar. Há dias que pode falar só de formando, há dias que pode falar de formando e com o tutor, há dias que fala com os dois, fala em separado, depende da intervenção que seja necessária. E existem sessões quinzenais no local de formação, ou seja, de 15 em 15 dias, ou seja, semana sim, semana não, há um dos dias da semana em que todos os formandos vêm ao local, à organização, ou seja, vêm à sala de formação. O que é que nós fazemos nessas sessões quinzenais? Na parte da manhã, damos-las como livres, ou seja, eles estão entre o grupo deles, livres mas minimamente orientados, como é lógico, mas eles estão em grupo a debater uns com os outros os problemas daqueles 15 dias de trabalho, às vezes trazem problemas específicos de forma a que os colegas os ajudem a resolver, uma coisa mais técnica, quando eles vão sinalizando essa necessidade, esse período da manhã pode ser acompanhado por um formador da área tecnológica para lhes limar uma ou outra aresta, da parte da tarde, são como a formadora da integração, precisamente de forma a começarem a trabalhar e a melhorar o seu currículo, começarem a enviar, efetivamente, locais, cartas e respostas a anúncios para a efetiva prática profissional, e vai fazendo isto de 15 em 15 dias, ao mesmo tempo vão fazendo também as avaliações. Fazemos avaliações mensais, tanto pelo formante como pelo orientador de estágio, análise dos resultados, sempre feita e acompanhada pelo orientador de estágio, que depois todos os pontos de melhoria, todas as áreas de emergência, tudo aquilo é conversado formal ou informalmente, dependendo das necessidades, e poderá haver mesmo um ajuste do seu plano individual ao nível da prática e do contexto de trabalho. Como vos disse, são 1.200 horas, por isso dá, efetivamente, para nós fazermos muita coisa. E agora, que é aquele o nosso maior desafio, terminou a prática e o contexto de trabalho, para já, tudo direitinho, processo certificado, direitinho, cumpre todos os requisitos, cumpre todas as medidas, terminou a prática e o contexto de trabalho, e agora? E assim, é o nosso maior desafio diário. E estes 5 minutinhos, que eu não vou roubar mais, vou-vos tentar dizer aquilo que nós estamos a fazer na organização, e aquilo que nós também sentimos, quais é que são as nossas grandes divergenças, as nossas grandes fraquezas, e as nossas grandes dificuldades. Porque a própria, foi uma das questões que me colocaram, quando nos convidaram para vir cá, era para nós dizermos quais eram as dificuldades da prática e do contexto de trabalho. Neste momento, não temos, achamos que as coisas fluem, e correm com naturalidade. Aquilo que nós vamos sentindo, são as necessidades pós-prática de trabalho. Porque nós, felizmente, na nossa zona, pelo menos, somos minimamente conhecidos, temos uma rede de parceiros muito grande, como vos apresentei nos números, vamos conseguindo ter colocação extra-organização, que também foi um passo difícil, porque também pretendemos que eles saem do ambiente protegido, evitamos ao máximo que os estágios, por assim dizer, sejam feitos na organização, tentamos sempre que eles saiam, e que vão a parceiros, pode-se justificar até ter mais do que um ou dois locais de estágio, mas, perdão, terminou o estágio, e agora? Acabou, o que é que eles fazem? A maioria deles, voltam para casa. Em 111, tivemos 41 colocados, 41 é ótimo, vamos ver, a meio copo cheio, mas e o meio copo vazio? Os 70, que estão em casa, que regressaram a casa, que têm que esperar 6 anos para voltar a fazer uma formação profissional, que estão, vão sendo acompanhados para fazer novos cursos, novas medidas, nisto, o IFP, nível nacional, nós temos uma série de medidas extraordinárias, de emprego apoiado, centros de recursos para o emprego, em que nós somos certificados, temos medidas de informação, avaliação, orientação para o emprego, apoio à colocação, JIPs, funcionou muito bem o modelo de JIPs, convidaram uma série de organizações, sete a nível nacional, para criarmos os JIPs inclusivos, sim, senhora, nós também estamos lá, vamos fazendo alguma coisa, mas tudo isto, tudo isto, efetivamente, a nível de empregabilidade, o que é que isto nos traz? Temos alertado, temos chamado para a responsabilidade social das empresas, sim, muito bem, mas, para nós, e nós defendemos sempre isso, nós preferimos ter 41 pessoas colocadas apenas, e ver apenas aquele meio copo cheio, mas que temos 41 pessoas que merecem efetivamente, que são produtivas, e que não temos nenhuma diferenciação de posto de trabalho, foi contratada, porque é capaz de o fazer, pode ter uma adaptação do posto de trabalho, também estaremos lá como centro de recursos para fazer, a avaliação da capacidade de trabalho também, pode não cumprir 100% das tarefas daquela competência, não é? Então, nós fazemos isso, a avaliação da capacidade de trabalho, existe uma medida, um emprego apoiado, em que a parte subsidia, a diferença, por assim dizer, para explicar, para quem não perceber, imagino, eu tenho a minha função de gestão de formação, tenho 100 tarefas para eu fazer, eu tenho uma deficiência, uma limitação, que me permite executar apenas 60% daquelas tarefas, então, o meu empregador, relativamente ao meu vencimento, paga-me 60% do meu vencimento, os 40% são pagos pelo BFP, porque terá que ter, a entidade, alguém, para cumprir aquelas 40% de tarefas que nos faltam. Tudo ótimo, tudo perfeito, no papel, na prática, precisamos mais, empresas que nos contratem mesmo, temos bons exemplos, nós poderemos dizer que na organização, nos 227, temos muita gente com deficiência, que foi a trabalhar, como colaborador, que foi contratada pelas suas competências, mas desde o jardineiro, ao auxiliar da ação direta, ao auxiliar da ocupação do jardim de infância, a um técnico com deficiência, aos elementos da direção, nós temos três pessoas da direção, que têm deficiência, que têm paralisia cerebral, nós tentamos seguir aquela máxima de que façam o que eu faço, e façam aquilo que eu digo, não, façam o que eu digo e não o que eu faço, nós achamos que somos, pronto, um exemplo, um bocadinho, pequenino, e que ainda é preciso fazer muito mais, por isso, partilhamos convosco o desafio, não me chatei mais, muito obrigada. Muito bem, nós temos aqui um cronómetro, ela poupou 50 segundos. Enfim, é suposto que eu levante algumas questões, eu vou levantá-las depois no fim das três intervenções, mas deixava já aqui esta situação que é, temos tudo, temos tudo, o que é que não resulta? Vamos agora, a doutora Teresa Santos, certo? bom dia a todos, eu estou aqui em nome, não é este? A nossa apresentação não está. Não está. muito bom dia mais uma vez, eu estou aqui a representar o centro protocolar de formação profissional para o setor da justiça, nós somos um centro protocolar, portanto, que foi criado em 88, portanto, temos 28 anos de existência, e criado através de um protocolo interministerial, entre o então Ministério do Trabalho e Segurança Social e o Ministério da Justiça, nas figuras do IFP e da Direção Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais. A nossa missão é a formação profissional certificada, destinada à população jovem e adulta em cumprimento de medida judicial. Temos trabalhado fundamentalmente com jovens e adultos reclusos em centros educativos, que são seis, ao nível nacional, e estabelecimentos prisionais, que são 44. Sabemos que a nossa população, desta população adulta, sobretudo, apenas 20% tem um nono ano ou mais, e o nosso objetivo, a nossa missão é refacultar a formação certificada, promovendo aquilo que a formação profissional pretende promover, que é a valorização e a capacitação, a valorização pessoal, e neste caso também promover uma transformação de vida. Uma transformação, quer pelo balanço de competências que as pessoas já trazem, pela aquisição de competências técnicas, mas, sobretudo, pelo projeto de vida futuro, pela confiança num projeto de vida futuro. Temos também uma missão muito importante, depois, no apoio à reintegração na sociedade. Quer no contacto com as entidades e empresas, que felizmente têm vindo a apoiar-nos e a estabelecer relações próximas connosco, quebrando estereótipos, tentando também promover uma resistência à frustração, porque, como muitos casos, não resultam numa boa integração, por vários fatores, mas acreditamos e temos bons exemplos disso, que é possível efetivar um caminho positivo e uma mudança através da formação profissional. Como eu já disse, temos uma abrangência a nível nacional, à exceção das regiões autónomas, temos sede em Lisboa e um núcleo de formação profissional em Alcoentre, onde também temos a funcionar, e também tem abrangência a nível nacional, um centro para a qualificação e ensino profissional. O nosso SCEP é um SCEP que promove a certificação a nível escolar, mas também a certificação a nível profissional. Portanto, nós promovemos dupla certificação pela especificidade do público que servimos, não é? E, portanto, é fundamental, porque muitas vezes estas pessoas ficam paradas sem poder integrar um curso de formação de nível X ou Y, estamos a falar de certificação, não é? Portanto, e há requisitos prévios, mas até não terminaram o ciclo, mas até têm um oitavo ano, por exemplo, e têm saberes que permitem uma certificação a nível do nono ano. Temos pessoas que até achavam que não saberiam fazer nada, mas até tiveram alguma experiência profissional, e, portanto, há alguns modos, há alguns saberes fazeres que podem ser verificados e certificados, e têm mesmo de existir para poderem ser certificados, porque senão é meio caminho andado para uma não integração posterior e uma frustração posterior, portanto, esta certificação tem mesmo de ser porque existem competências e, felizmente, vão existir. Temos essa boa experiência. Portanto, os nossos objetivos fundamentais é, efetivamente, promover formação profissional certificada, atendendo às prioridades emanadas pelo IFP, e que são públicas, e também atendendo às necessidades do mercado de emprego, especificamente cada região, porque há diferenças a nível do país, e também às características físicas e às atividades que já existem em cada contexto, em cada estabelecimento prisional, ou em cada centro educativo, porque há atividades que são desenvolvidas dentro destas instituições que podem promover mais facilmente uma aprendizagem pragmática, prática e com aplicação imediata dos saberes. E, portanto, também pode haver aqui um estabelecimento de parceria com empresas que trabalham dentro destas instituições. Isso é muito importante. E depois também é fundamental atendermos às competências dos próprios formandos, competências do ponto de vista das habilitações, como eu já disse, mas também, sobretudo, em relação à medida judicial que eles estão a cumprir. Porque é muito diferente termos uma pessoa com uma pena longa de uma pessoa que tem uma pena curta ou uma pena média. Portanto, promover uma educação e formação de adultos num curso mais longo a pessoas que estão quase a terminar a sua medida ou que efetivamente têm uma medida curta não é uma boa prática, porque não promove a finalização de um percurso. Portanto, temos a formação modular certificada, como eu depois falarei um pouco mais adiante. Tudo isto só pode ser feito com uma articulação muito estreita e permanente, quer com a Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, quer com as próprias direções de estabelecimentos prisionais e centros educativos. E isto, porquê? Porque nós temos de atender também às prioridades da Direção-Geral, até em relação ao público a abranger e aos próprios contextos. E depois também às normas, ao cumprimento total e integral das normas de segurança que são impostas e necessárias para o bom desenrolar e para o bom desenvolvimento da nossa prática. Os nossos objetivos na promoção da formação têm três preocupações fundamentais, que são a qualidade, portanto, os padrões de qualidade técnica em termos das competências profissionais que estamos a transmitir e que esperamos que sejam aprendidas. E, portanto, utilizamos as metodologias necessárias para que essa aprendizagem se verifique efetivamente, porque o nosso objetivo é a reintegração. E, portanto, só sabendo fazer bem e de acordo com as exigências do mercado é que é possível depois ter sucesso. A eficácia. O assegurar da eficácia é realmente sermos um fator de potenciador, para além da formação que damos, sermos nós também um veículo potenciador de quebrar barreiras. Integrar o mercado de trabalho é sempre difícil. Para esta população, talvez seja ainda mais difícil que por todo o passado e também pela resistência, às vezes, social que acontece, não é? Portanto, compete-nos também a nós e assumimos isso com muita consciência apoiar neste passo para a independência, para a autonomia e para a vida ativa. A eficiência, pronto, tem a ver com a planificação da própria atividade formativa, tendo em conta as condições, é óbvio que somos nós que formamos e que equipamos as secções de formação, mas há condições físicas que existem, em alguns EPs e em centros educativos e em outros não existem, que nos permitem apostar mais numa área ou noutra. Por exemplo, estabelecimentos prisionais que tenham quinta, pois naturalmente que as atividades agrícolas e as atividades ligadas a que podem ser desenvolvidas nesse espaço serão uma prioridade, não é? Outros que não têm essas valências terão outras e, portanto, estamos sempre a par daquilo que é a realidade. Uma outra forma é a complementaridade com outras instituições e com o ensino, com a escola, que também funciona neste contexto. A nossa dupla certificação é sempre dada com recurso a professores e em parceria com professores. Os nossos formadores, obviamente que muitas das vezes e quando os cursos são organizados na sua totalidade, a educação e formação pelo CPJ, é a nossa coordenação total, não é? Mas a escola também tem a educação e formação apenas escolar e não faz sentido não facultar às pessoas que têm a educação e formação apenas escolar a não possibilidade de fazer formação profissional complementar. E, portanto, é neste sentido que a articulação é permanente e que os próprios diretores dos estabelecimentos têm um papel muito ativo e a direção-geral também. Portanto, outra complementaridade fundamental é a possibilidade de trabalharmos, produzirmos para as empresas e facultando os saberes necessários para que as empresas possam produzir nos contextos em que estão a laborar. E, portanto, temos tido boas práticas nesse sentido e práticas que muitas vezes se prolongam após o cumprimento das medidas no sentido de empregar as recursos e, portanto, isso é muito meritório mas também meritório por parte da empresa mas também é uma prova do valor das pessoas que estão ali e que nós formamos. Entretanto, o nosso SCEP tem, para além da, digamos, a própria certificação profissional que o SCEP pode facultar também pode ser feito em sentido inverso. Portanto, as pessoas estão, pessoas a trabalhar para dar empresas têm um conjunto de tarefas sabem fazer coisas e nós certificamos os saberes fazer aprendidos em contexto de trabalho e depois a partir daí podemos complementar a questão de outros módulos e de outros saberes que sejam importantes e que façam sentido. Portanto, há necessidade de uma conjugação de recursos no sentido da excelência e de trabalharmos todos ao mesmo tempo para um objetivo comum que é a transformação e a capacitação das pessoas que estão sobre a alçada da justiça cumprir a medida. Em termos de atividade formativa há um conjunto de fatores que para nós são primordiais e que têm promovido o caminho do maior sucesso. A diversidade na oferta formativa pensando sobretudo como eu já falei nas áreas prioritárias dando ênfase às necessidades de cada região e das prioridades do mercado de emprego de cada região depois facultar dupla certificação sempre que necessário da forma que for possível porque escola sem saber fazer ou seja competências escolares grau académico pelo menos até o 12º ano sem o saber fazer não promove empregabilidade e uma formação profissional que não é acompanhada de uma qualificação escolar também não. E portanto as duas valências são fundamentais para a construção de um indivíduo e de um cidadão seja mais velho ou mais novo e seja em que grau académico for e já se falou disso nos outros painéis e eu concordo. Portanto agora a escolha da modalidade se é de educação formação se é um sistema de formação modular certificada vai depender do enquadramento se a pessoa está na escola se a pessoa não está a frequentar aulas se a pessoa tem uma medida maior ou mais pequena e qual é o grau académico em que começa portanto temos de ver casa a casa e os grupos são digamos assim feitos constituídos com esta preocupação. Obviamente que a chave de uma boa formação profissional é a equipa de formadores e a equipa técnico-pedagógica que constitui o grupo de formadores não é? Nós temos apostamos em formadores experientes a maioria trabalha connosco há muitos anos e os que vêm de novo e mesmo estes mais experientes o que queremos é fomentar e manter uma formação interna que permita digamos assim um estabelecimento de padrões de qualidade e do rumo comum que todos seguimos como equipa. Obviamente que os mediadores de formação são uma figura também muito importante que nós temos que fazem a ponte entre os formadores e os professores o próprio estabelecimento e o CPJ que muitas vezes os técnicos do CPJ estão um pouco mais distantes embora façamos muitas itinerâncias mas são também figuras que estão muito próximas quer dos técnicos dos EPs mas sobretudo dos formandos porque esta é uma população lábil uma população que não resiste muito à frustração e que por qualquer dificuldade nomeadamente ter um tribunal à porta ou não ter recebido a visita ou enfim é de problemas que surgem desiste e desiste de si mesmo e portanto é uma preocupação termos um apoio próximo e estreito de uma relação de confiança mantida constantemente com estas pessoas nós temos uma figura um curso vários módulos que agrupámos e que demos o nome de formar para integrar são módulos são 180 horas de duração normalmente às vezes pode ser um pouco mais em que são destinados ao público antes de iniciar um processo formativo sobretudo a grupos mais difíceis a pessoas mais esquecidas com menos hábitos de trabalho o que acontece neste momento é que normalmente depois deste formar para integrar nós temos pessoas motivadas e temos a formação certificada a correr da melhor maneira depois no final na preparação para a saída e o SCEP também tem aqui um papel fundamental porque encaminha prepara a saída o formar para o empreendedorismo eu vou saltar isto porque eu já falei nisto está bem? portanto as boas práticas o que é que tem sido a boa prática é efetivamente a preparação o encaminhamento para a saída bem estruturado o encaminhamento para o exterior quer para entidades empregadoras portanto através da formação em contexto de trabalho ou através dos estágios pós-formação e a formação a preparação para a saída na medida em que há um um despertar para o empreendedorismo para a pessoa se ver como o valor que tem para a pessoa se ver como produto de si mesmo e capaz de gerar lucro e de gerar vida positiva e autonomia em termos da sua vida social e como cidadão portanto o empreendedorismo visto aqui como a possibilidade da criação do próprio emprego mas também e muitas vezes sobretudo para a gestão do projeto de vida pessoal e profissional para a gestão da carreira em muitos casos ainda nem começou em outros casos até começou portanto é por aqui portanto temos estabelecido vários protocolos e parcerias de cooperação que funcionam tem funcionado bem queremos é replicar estas boas práticas entre entidades empregadoras entidades de acompanhamento e apoio na tal re ou integração profissional sempre acompanhados de uma tutoria esta figura de um doutor quer pertencente à entidade de acompanhamento quer sendo mesmo alguém recrutado pelo CPJ é muitas vezes e eu acho que é sempre e até arriscar dizer que é sempre a diferença entre a pessoa conseguir ultrapassar pequenas barreiras que noutras ocasiões fariam com que desistisse ou conseguir digamos assim evoluir por uma relação de confiança em que a entidade e digamos assim o formando aprendem mutuamente e se relacionam mutuamente sem necessidade de intervenção do doutor portanto este doutor não é numa perspectiva de não fomentar a autonomia bem ao contrário é numa perspectiva de empurrar e de abrir portas para uma autonomização plena muito obrigada ótimo ótimo porque eu deixei correr o crédito que tinha ficado da intervenção da intervenção anterior e sendo assim vou pedir à doutora bom dia a todos antes de iniciar a minha apresentação gostaria de agradecer à comissão organizadora do congresso o convite efetuado à casa Pia de Lisboa do congresso do congresso do congresso do congresso do congresso do congresso doutor zeta Obrigado. A minha comunicação vai se dividir em dois momentos. Irei falar brevemente sobre a atividade de inserção profissional na Casa Pia de Lisboa e, no segundo momento, irão visionar um filme com dois percursos distintos que exemplificam dois percursos de formação até à inserção profissional. Obrigado. 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 A formação na Casa Pia desenvolve-se em 19 áreas de formação, 41 cursos, frequentados por 1.464 formandos, dos quais, no presente ano, irão para a formação em contexto de trabalho 700. Irão não, já estão, porque estamos a colocar jovens em formação em contexto de trabalho desde o início do ano letivo, setembro, e os últimos a entrarem entram em junho. Portanto, ao longo de todo o ano letivo, temos jovens em formação em contexto de trabalho. Como referencial também da formação, temos o catálogo nacional de qualificações, por um lado, as necessidades apresentadas pelo mercado de trabalho que nos chegam através das empresas parceiras, e a procura por parte dos jovens que nos procuram para realizarem a sua formação. Quando referi aqui que as necessidades do mercado de trabalho são apresentadas pelas empresas parceiras, porque no final de cada ano letivo, após a formação em contexto de trabalho, aplicamos um questionário de avaliação a todas as empresas que receberam formandos em formação em contexto de trabalho. Alguns dos números que vos vou apresentar aqui são o resultado do questionário do passado ano letivo. Assim, 88% das empresas avalia positivamente a preparação dos formandos face às necessidades do mercado de trabalho. A nossa atividade, e aqui só vou centrar-me mais na atividade ligada à formação em contexto de trabalho, passa por assegurar toda a formação em contexto de trabalho da Casa Pia de Lisboa. Sendo que a formação em contexto de trabalho de cada formando, para muitos deles é o primeiro contato com o mercado de trabalho, é essencial termos em conta a adequação do perfil dos formandos e das suas necessidades formativas ao perfil das organizações que recebem os nossos formandos. A criação de parcerias com o tecido empresarial é o outro foco, fazemos a prospecção, a contratualização e a ativação de protocolos com estabelecer as parcerias. Neste momento temos 190 empresas parceiras, estamos quase a chegar aos 200. Na avaliação que eu vos referi anteriormente, no ano anterior, 127 empresas receberam os jovens nossos em formação em contexto de trabalho. O número que aparece ali, os 94, foram as respostas que obtivemos dentro das 127. Torna-se, portanto, nesta avaliação, algumas questões colocadas servem-nos como suporte ao desenho da oferta formativa do ano seguinte. Por outro lado, e só refiro aqui porque não tenho tempo para explicar, mas foi distribuído um folheto sobre este projeto, um projeto que nos é muito querido, o projeto Mentoringa Empresarial. Temos algumas empresas cuja relação já evoluiu mais para uma relação de mentoria. No pós-formação dos nossos formandos e aqueles que requerem o nosso apoio, apoiamos na definição e no desenvolvimento do seu percurso de inserção em mercado de trabalho, promovemos e desenvolvemos técnicas de procura de emprego com eles, melhoramos os currículos, angariamos ofertas de emprego e encaminhamos para ofertas de emprego que as nossas empresas parceiras nos disponibilizam em processos de recrutamento e seleção. Portanto, neste momento já participamos em alguns processos de algumas empresas. Quero-vos dizer também que isto também é um dado do questionário que foi aplicado, 90% das empresas apresentam satisfação face à articulação com a Casa Pia de Lisboa. A nível das competências, os critérios mais valorizados pelas empresas para a integração de formandos em contexto de trabalho são, em primeiro lugar, a pontualidade e a assiduidade, em segundo, os conhecimentos técnicos, em terceiro, a apresentação em imagem e, por último, outras competências pessoais e sociais. Foram identificadas como competências mais nos nossos formandos, o cumprimento de horários e a assiduidade, em primeiro lugar, em segundo, a integração na empresa, seguido da postura no local de trabalho e o respeito pelas regras e normas e, por fim, a capacidade de adaptação. Foram também identificadas algumas competências a desenvolver que carecem de um maior desenvolvimento. A capacidade de comunicação, onde se integra a comunicação com o cliente, a capacidade de solução de problemas e o desenvolvimento de línguas estrangeiras. Quero-vos referir também que, ao nível da Casa Pia, é aplicado um programa transversal a toda a casa, que é o Programa de Competências Sociais Integradas, designado por CSI. Este programa é aplicado a todos os jovens, desde o momento que entram até que saem da Casa Pia. Obrigada pela vossa atenção. Muito bem, chegámos ao fim das três apresentações deste painel e agradeço aos colegas de mesa de forma como apresentaram e vou aproveitar também para felicitar a organização deste Congresso, porque, efetivamente, as coisas estão todas arrumadinhas dentro do tempo, com indicações de tempo. Nós vamos ter, de seguida, um espaço para quem, enfim, quiser levantar questões às três oradoras, as poderão levantar, um espaço ao lado. Nós aqui, acho que há uma sala aqui ao lado, que vai permitir esse momento. Cabe-me agora, a mim, de alguma forma, levantar um conjunto de questões que também me fizeram sugestões sobre as questões e, por isso mesmo, é que eu estava a dar os parabéns à organização do Congresso, por toda esta excelente organização. Eu vou ser um pouco rebelde e vou fugir um bocado às questões que foram sugeridas. Por uma razão simples, nós, a Marlene, no início, acabou por nos dizer e afirmar, nós temos tudo, nomeou até um conjunto de medidas de emprego, de apoio ao emprego, se não as nomeou todas, foram quase todas. Nós vimos nestas três apresentações que são públicos diferentes, mas, de qualquer forma, o cuidado que é colocado em todo o percurso formativo destas pessoas, a forma como se constroem os planos de formação, a forma como se forma para aquela tarefa ou para aquela atividade, mas também como se forma a pessoa no seu todo. O cuidado no lado profissional, o cuidado no saber-estar e no relacionar-se com aqueles que irão ser os seus colegas de trabalho. O acompanhamento também que é feito muitas vezes por estas organizações junto da família e o trabalho que é feito naquilo que é o ambiente à volta de cada um destes jovens. Ouvimos agora um responsável também do hotel a dizer que o Mohamed tinha tudo para chegar lá. E depois temos um problema, no final, para além de que o emprego, todos nós sabemos que é o problema que é, e sem entrarmos aqui em populações distintas, nós hoje todos sabemos qual é o problema, para as pessoas mais jovens, para aqueles que tiveram a fatalidade de perder o emprego que tinham e, portanto, retomá-lo ainda em idade perfeitamente ativa, e, portanto, sabemos disso, mas o que é certo é que, apesar destas dificuldades serem iguais para todos, ainda não somos todos iguais. Ainda há aqui algumas diferenças e que merecem ser devidamente avaliadas. Eu não sei se isto tem muito a ver com o comportamento das empresas e, portanto, das entidades empregadoras. Se, de facto, são as medidas de emprego que não são suficientes. Se, de facto, são estas entidades e quem trabalha com estas populações tem que olhar para o emprego de uma forma diferente, porque também o emprego é diferente, ou se estamos perante uma questão que assenta mais na nossa forma de estar e de olhar para os outros e na forma de os recebermos. Traduzido por outras palavras, aqui há alguns preconceitos para algumas populações que subsistem. Bom, olhando para estas questões todas que acabei de enunciar, importa perceber como é que se dá a volta a isto. Como é que se dá a volta a isto? Está tudo certinho, há medidas, há trabalho feito com esta população, é reconhecido pelas entidades que arriscam de que esta gente tem competências e de que esta gente é capaz e que tem tudo para lá chegar. Bom, é um problema de estratégia de comunicação? Bom, este parece-me ser o grande desafio dos próximos tempos, porque do ponto de vista técnico da intervenção, de olhar para a pessoa, de, no fundo, de a preparar para aquilo que são as suas maiores competências, de encaixar a informação em posto de trabalho, em contexto de trabalho, de termos as medidas para os colocar, acho que está tudo feito. O que é mesmo preciso olhar é para uma estratégia de demonstrar, efetivamente, e que para todos os que estão fora deste meio, percebam que esta realidade existe e que ela tem qualidade. e esta era a questão, no fundo é, como é que vamos dar a volta a este pequeno pormenor, que é o último nó do percurso. Não será propriamente o último nó, e sabem bem quem aqui está, que não será o último nó, porque depois a manutenção do emprego é outra questão, que também foi aqui abordada, também foi aqui levantada, e a manutenção destes empregos é também uma questão a ser pensada. Mas a primeira é escalar, e depois logo vamos ver como é que vamos tratar desta manutenção. E o que eu pedi a cada uma de vós era que, de alguma forma, sobre esta questão, nos dissessem como é que a vemos, e temos aqui muita gente, e muita gente que há de ter responsabilidades em diversos campos que terão a ver com estas questões do emprego, o que é que se espera de cada um dos que aqui estão, para olhar e para ultrapassarmos esta realidade? Se calhar posso começar, porque acho que foi eu que levantei essa questão. Eu, quando dei o nosso exemplo da organização, mesmo pelo que eu tive a oportunidade de dizer, eu acho que o exemplo deve começar por nós. E aquilo que nós temos tentado começar a fazer é por nós e pelos nossos parceiros, ou seja, porque são aquelas pessoas que já vão fazendo um trabalho quase diário connosco. Quando eu falo em parceiros, e estamos a falar neste caso na colocação de estagiários, nós também o recebemos, ou seja, nós também somos um dos parceiros que a Universidade de Aveiro referiu em como recebe formandos, ou recebe, não são colaboradores, passam a ser nossos colaboradores, mas recebem estudantes, por assim dizer, peço desculpa, falta uma palavra, que recebe estudantes para fazer o seu estágio profissional, e que posso dizer que alguns deles são colocados, porque nós também temos a prática na organização de não aceitar estágios profissionais, não os curriculares, curriculares vamos tendo diversos, mas não em sistemas de estágios profissionais se não houver possibilidade de integração. Se não houver possibilidade de integração nos seus quadros, nós não recebemos como estágio profissional. Mas enquanto estágios curriculares, aqui o exemplo da Universidade de Aveiro, é um grande parceiro nosso porque vamos recebendo vários. Até posso dizer que o nosso colaborador mais recente é uma ex-estudante da Universidade de Aveiro, uma gerontóloga que integrou os nossos quadros agora há meia dúzia de dias. Voltando à questão principal das pessoas com deficiência, que é isso o nosso público-alvo e, maioritariamente, as pessoas com perdizia cerebral. Nós tentamos chegar aos nossos parceiros, tentamos mostrar as boas práticas que são feitas, tentamos demonstrar a capacidade de trabalho que aquelas pessoas efetivamente têm. E muito perto de nós, ou seja, naquele mapa que eu vos mostrei, no Conselho de Gondomar, ali entre Gondomar e Valongo, existe uma junta de freguesia, muito pequenina, junta de freguesia de Baguim do Monte, que é um nome muito engraçado, que é a freguesia há muito pouco tempo, porque era uma localidade da freguesia de Rio Tinto. E eu posso dizer que o presidente da junta é uma pessoa extremamente competente, politicamente ou não, não estamos a falar aqui de cores políticas, mas relativamente e muito aberta a esta questão. Dentro da junta de freguesia de Baguim do Monte, que é uma coisa muito pequenina, em que não é uma freguesia muito grande, existem 11 pessoas com deficiência que estão lá a trabalhar. Desde o coveiro do cemitério de Baguim do Monte, até à recepcionista, ao front office da recepção da junta de freguesia, se nós formos lá colocar uma questão, levantar um, fazer as apresentações periódicas do IFP que temos que fazer, é uma jovem em visual, só ele ali conseguiu fazer ali naquele meio a colocação de 11 pessoas. e ele tem um projeto, que nós, entre outras organizações, também somos parceiros dele nisso, ele quer levar isto a outras organizações. Porque se começa por nós, organizações de terceiro setor, a dar o exemplo, também pode começar, começar por algum lado, não é? Também pode começar pelas autarquias, pelas juntas de freguesia, pelas câmaras municipais, começarem a dar esses exemplos, de forma a que as empresas reconheçam o valor das pessoas com deficiência como um valor de trabalho e não as contratem só porque têm deficiência, só pela responsabilidade social. É quase aquilo de que o abrir a porta, tudo bem. Nós chegarmos lá, se calhar, pode ser medida do emprego, é ótimo, o contrato de emprego e inserção, pode ser uma porta para ela. Mas depois, a manutenção. E eu acho que para isso, aí, terá que ser o tecido empresarial, as empresas, as organizações empresariais a fazer isso. A realidade, a nossa realidade, abrange todo o tipo de população. Temos pessoas com déficit cognitivo drástico, não é? Outras que não, que são pessoas como qualquer cidadão, como qualquer um de nós. A questão aqui é, eu acho que há dois pontos importantes. O primeiro é fomentar a autonomização. A pessoa ser capaz de pensar nela própria e pensar proativamente nela própria. Conseguir fazer busca ativa de emprego por si só, conseguir capacitar-se de que é um valor, quer para a entidade ou para a empresa que o venha a contratar, quer para si próprio. Portanto, a criação do próprio emprego acaba por ser uma realidade para muitas destas pessoas que passam com quem nós trabalhamos. Nós estamos a falar de um universo de 14 mil e bastantes, não é? Jovens e adultos. Portanto, muitas vezes, e temos notícia disso, ex-formandos nossos, que foram fazer estágio. Nós temos dois programas, um que apoiamos financeiramente quando isso é necessário, porque há empresas que não precisam, que pagam elas próprias. O estágio, a formação em contexto de trabalho e o estágio em contexto de trabalho são, nestes casos, muito ensino importantes, na medida em que estas pessoas têm um currículo vazio. São pessoas que estão arredadas da atividade, não é? E, portanto, necessitam de construir currículo. Quer com contratação posterior ou sem ela, estes momentos são fundamentais. E são fundamentais, ainda mais, na medida em que qualquer um destes cidadãos pode desistir desta circunstância sem encontrar emprego, ou, muitas vezes, aqueles que são mesmo bons no que fazem e que mostram que têm muita vontade de ficar, até ficam. Porque, agora, claro que também tem de haver uma, e tem mesmo de haver, uma preocupação social por parte das entidades empregadoras, mas eu penso que isto é como o individual, o indivíduo cidadão, consciente e capaz de pensar no outro, depois também, enfim, se reflete em organizações, grupos e sociedade que é mais ou menos inclusiva. E eu não sei se nós não somos inclusivos. Eu acho até que somos. Eu acho até que somos muito inclusivos. Agora, com certeza, dentro desta amostra, claro que temos pessoas que não querem mesmo ser reintegradas, temos pessoas que se portam bastante mal, e outros que, pelo contrário, excedem expectativas. Portanto, eu penso que isto é um conjunto, não é? E que ninguém pode fazer tudo, porque há uma grande parte de fatores aleatórios. Não sei se serão assim tão aleatórios, mas são variáveis que não podemos dominar. Obrigada. Bom, cabe-me a me fechar, não é? Eu aqui gostaria de falar um bocadinho da parceria, efetivamente, que temos tido com o tecido empresarial, que tem, ao longo destes anos de vida, desta equipa de inserção profissional, tem sido cada vez mais próxima, e isso tem-nos facilitado a vida em termos de inserção em mercado de trabalho. Muitos dos nossos jovens, após a formação em contexto de trabalho, ficam imediatamente contratados. Portanto, a própria formação em contexto de trabalho tem sido um fator facilitador. E como referi ali na apresentação, a adequação do perfil do jovem ao perfil da organização é fundamental. E nós, conforme vamos conhecendo melhor as organizações com quem trabalhamos, melhor adequamos os perfis quando eles integram a formação em contexto de trabalho. Isto facilita-nos o passo seguinte, que é a inserção como colaborador da empresa. E claro que tem que haver necessidade também da empresa de contratação. Mas muitas vezes, se não há uma contratação imediata, e se o jovem desempenhou um bom papel na sua formação em contexto de trabalho, ele posteriormente é chamado quando há necessidade de contratação. Por outro lado, o projeto Mentoring Empresarial, que estamos a iniciar e que neste momento já temos cinco parcerias estabelecidas, embora no filhete ainda só apareçam quatro, é um projeto que com ele pretendemos que haja este aumento de empregabilidade, uma formação de profissionais à medida equacionada com as próprias empresas que são mentoras de determinado curso. Conteúdos formativos correspondam às necessidades do próprio mercado, e é isso que a empresa mentora também, em colaboração, vai nos ajudar a identificar e a alterar nos conteúdos de alguns cursos. A associação da marca Casa Pia à marca da empresa sairão com dupla certificação, marca Casa Pia e a marca da empresa parceira. E a requalificação dos nossos recursos humanos também é fundamental. Penso que respondi à questão que me colocou. Muito bem. Esta vai ser sempre uma questão complexa para quem no terreno trabalha com estas populações, mas uma coisa é certa, muito foi feito nos últimos anos e, de facto, apesar de continuarmos a ter a certeza de que muitos jovens veem frustrada um percurso porque não conseguem ultrapassar a barreira na entrada do mercado de trabalho, mas o que é certo é que há muita gente hoje, se compararmos estes últimos 20 anos de trabalho feito nestas áreas, há, de facto, muita gente a trabalhar com êxito. Não estão fora, como há pouco referi, não estão fora da realidade do mercado de emprego que nos toca a todos nós e, portanto, que acaba por não permitir que esse número seja maior. Mas há um historial até com algum interesse nestes últimos 20, 30 anos de experiências muito interessantes. por mera curiosidade, nos anos 90, no princípio dos anos 90, a TAP tinha nas suas oficinas de terra um conjunto de jovens com deficiência intelectual, todos eles com síndrome de Down e que, nas oficinas de terra, fazia um trabalho muito simples, que era montar e desmontar ou desmontar e montar motores de arranque do equipamento de terra, portanto, das viaturas que andam pelo aeroporto. Um trabalho simples porque acaba por ser um jogo de lego. A forma como se desmonta e torna a montar é apenas um jogo de lego. E o que é certo é que assistimos nessa altura a alguns efeitos interessantes, que foi a questão do absentismo relativamente aos colegas da oficina sentiu-se comprometida porque eles estavam há horas e vaziam as coisinhas todas a horas, como a concentração com que vaziam e a forma como se dedicavam àquele trabalho simples que é, de facto, desmontar e tornar a montar. A reparação era feita por outras pessoas, mas a limpeza fina quando desmontavam aquilo ia para um técnico que vazia o que tinha a vazia e o que voltava. Vaziam a limpeza das peças, tornavam a montar e aquilo funcionava. E, portanto, há, de facto, também relativamente a populações com maiores limitações e, portanto, com competências menos abrangentes, há algumas tarefas que podem ser feitas e trabalhadas até aquelas que parecem ser mais complexas. foi uma experiência muito engraçada nos anos 90. Portanto, isto já foi há algum tempo e foi interessante. Foi interessante para os jovens, foi interessante para as famílias, para a organização que por trás desse trabalho estava, mas também para a TAP foi uma excelente experiência. Eu toquei nesta história porque envolve um dos parceiros desta iniciativa. Bom, ainda restam uns minutos, mas, de qualquer forma, remeto estes minutos então para o outro espaço que não sei exatamente mas a organização lá há de indicar para as questões que quiserem ser levantadas. Resta-me agradecer, agradecer-vos a vós, a todos os vós que aqui estiveram e o resto de um bom trabalho durante o dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado aos participantes neste painel, muito obrigado também a todos, mas agora fazer um intervalo para almoço, mas ainda há uns minutos e portanto eu peço aos membros do painel que se dirijam então à sala B61, se não estou em erro, aquela sala aqui em frente, ao tal Speaker's Corner e quem quiser trocar impressões, esclarecer algumas dúvidas, está à vontade também. Depois do almoço vamos voltar, vou mais tardar às 14h25 para começarmos às 14h30 se o possível. Aqui em cima, no piso de cima há um espaço onde podem tomar alguma feição ligeira, há outros espaços aqui no Isqueté, nas Redondezas também, por exemplo, do outro lado atravessando a Avenida das Forças Armadas há ali também alguns espaços, portanto estejam à vontade. Pedir-lhes então que estivéssemos aqui 14h20, 14h25, está bem? Muito obrigado e até já. Obrigado. 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 Obrigado.